Oi, filhinho! Filhinho, por que você tá com esse rostinho tão tristinho, hein? Papai, o meu rostinho tá tristinho porque a professora passou um dever de casa muito difícil. Ai, filhinho, foi? A professora passou um dever de casa dificinho? Sim, e agora eu tô com dorzinha na cabecinha. Ai, filhinho, você tá com dorzinha na cabecinha, mas por que a sua professora passou um dever de casa tão difícil? Eu não sei, papai, mas a professora vai me dar uma bronca se eu não fizer o dever de casa. O quê? A professora vai dar uma bronca no meu filhinho se ele não fizer o dever de casa? Sim, papai, a professora é muito malvadinha. Filhinho, vamos agora mesmo na sua escola conversar com a sua professora. Ela não pode ficar dando bronquinha no meu filhinho. Vamos lá! Oi, você é a professora do Luquinhas? É? Sim, essa é a professora do Luquinhas. Pois, professora, você passou um dever de casa muito dificinho pro Luquinhas e ele tava lá no quartinho com o roxinho triste e tava com dorzinha na cabecinha, professora. Eu passei um dever de casa difícil? Sim, professora. Você passou um dever de casa muito difícil pro meu filhinho. Mas o dever de casa que eu passei era só pra responder quanto que é um mais um. Mas professora, essa é uma continha muito difícil. Mas qualquer criança do quarto ano consegue responder quanto é um mais um. É muito fácil. Viu só, papai? Ela disse que eu não sou inteligente. Ah, agora o meu filhinho tá chorando. Professora, o meu filhinho é muito inteligente. E se ele disse que um mais um tá difícil, é porque tá difícil. Eu não quero que você passe mais dever de casa difícil pro meu filhinho. Vou embora. Gente, vamos jogar futebol? Vamos! Vai! Joga, joga, joga! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Gol! Ah, não! Eu marquei o gol! O meu time ganhou! Não! O seu gol não valeu! O meu gol valeu, sim! Não! Você trapaceou! Eu não trapaceei! Trapaceou, sim! Eu vou ligar pro meu papai! Alô! Filhinho, como tá o meu filhinho favorito? Papai, eu tô muito tristinho. O meu filhinho tá tristinho? Por que, filhinho? O que que aconteceu com você? Papai, o menininho trapaceou no joguinho. O quê? Ele trapaceou no joguinho, filhinho? Sim, papai! Trapaceou! E aonde você tá, filhinho? Eu tô no campinho de futebol, papai. Filhinho, eu vou ir agora aí no campinho de futebol e vou falar com esse menino. Oi, oi, filhinho, filhinho! Conta pro papai, o que que aconteceu, filhinho? Papai, aquele menininho trapaceou no futebol. Ei, menino, por que que você trapaceou no futebol? É muito feio, sabia disso? Mas eu não trapaceei! Eu marquei o gol e ganhei! O meu filhinho, Luquinhas, é o melhor jogador de futebol do mundo! Ninguém joga futebol melhor do que ele. Se ele falou que você trapaceou, é porque você trapaceou! Eu não trapaceei, não! Filhinho, essas criancinhas estão trapaceando no jogo. Mas não fique tristinho, tá bom? Eu vou comprar um campinho de futebol só pra você, tá bom, filhinho? E vai ser um campinho de futebol bem grandão! Você vai comprar um campinho de futebol só pra mim, papai? Vou sim, filhinho! Eu faço tudo o que você quiser, tá bom? Papai, papai! Olha esses brinquedos! Tem carrinho elétrico que anda de verdade. E tem um skate bem radical, papai! Compra pra mim, papai! Filhinho, você quer que eu compre pra você esses brinquedinhos, é, filhinho? Você quer que eu compre pra você? Sim, papai! Eu quero que você compre pra mim! Mas, filhinho, hoje não é Natal, não é dia das crianças e não é seu aniversário! Não é dia de ganhar presente! Pai, você gosta de mim? Não, não! Se eu gosto de você? Claro que eu gosto de você, meu filho! Então me dá o presente! Se você não me der, eu vou chorar muito! Filhinho, você sabe que o papai compra o que você quer, né? Então eu vou comprar pra você no seu aniversário, tá bom, filhinho? Eu quero agora! Eu quero agora! Eu quero agora! Filhinho, filhinho, você tá dando birrinha no meio da loja, filhinho? Eu quero, papai! Ai, filhinho, tá bom, tá bom! Eu compro pra você! Qual você quer? Você quer o carrinho elétrico, que anda de verdade? Ou você quer o skate? Eu quero os dois, papai! Mas, filhinho, eu não tenho dinheirinho! Mas eu quero, eu quero e eu quero! Ai, tá bom, filhinho, desculpa! O papai vai comprar tudo o que você quer, tá bom? Papai, papai, eu vou andar com o meu novo brinquedinho! Filhinho, pode andar, tá bom? Mas não vai muito longe, porque senão você pode se perder! Eu sou um menino grandinho, papai! Não vou me perder! Gente, acabou a bateria do meu carrinho! Ele não anda mais! Eu quero o meu papai! Pai, é! Pai, é! Pai, cadê você? Gente, o meu papai não me escuta! Lucas, é você? Sim, Nick! Eu tô perdido, eu tô perdido! Mas, Lucas, como você se perdeu? Eu me perdi porque eu fui muito longe do meu papai! Viu, Lucas? O seu papai ficou te mimando! E agora você não consegue fazer nada sozinho! É verdade, Nick! O meu papai me deixou muito mimado! Agora eu não consigo fazer nada sozinho! Pai, pai, pai! Filhinho, Luquinhas! Onde você tava? Onde você tava? O papai tava preocupadinho com você! Eu me perdi, papai! E a Nick me salvou! Ai, o meu filhinho se perdeu! Filhinho, da próxima vez eu vou ir com você, tá bom? Pra você não se perder! Não, papai! Eu não quero mais ser um menino mimado! A partir de hoje, quero fazer as coisas sozinho! Tá bom, filhinho! Eu não vou mais ficar te mimando! A partir de hoje, você vai fazer as coisas sozinho! A partir de hoje, você vai fazer as coisas sozinho! E aí